Viajo pelo mundo Viajo pelo mundo Ando pelo mundo Carego no coração Lindas praias de Govuru A beleza natural Ter as férias duras sabe Ai que saudade Temos gás de natural Temos camarão aqui Temos gás de natural Temos camarão aqui Chafuta, panga, panga Simbiri, pau, preto Inhambani, roi Santolas de Colonga Salinas de Mamboni Govuru, roi Gente batalhadora, a corda vai à pesca E aumenta seu povo Gente com muita força Pega na enxada, aumenta Moçambique Gente com muita força Vende no mercado E aumenta seu povo Cap Delgado Ni asa Nampula Tien de Govuró Ueteete Sofala Manica Tien de Nhanbane Zambesia We Gaza Maputo Tien de Govuró América Europa We Asia De toda África